Oi G5, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade no livro Desenhar, páginas 26 e 27. Nós vamos utilizar cola e areia. Vamos lá então? Olha só como ficou o desenho da prof. Um sol, uma flor e essa letrinha. Quem é a dona dessa letrinha aqui? Vou dar uma dica para vocês. Essa pessoa está morrendo de saudade de vocês. Beijo, tchau, até a próxima!